Muito bem meus desconhecidos, desse minuto está na hora de mais uma das nossas jogatinas E está na hora da gente mostrar as opções para aqueles nossos avisados que não tem PS4 Sim, a nossa série continua Se você não tem PS4, se ligue nos games que nós mostramos para vocês E o game desse instante é o Adventure Time Diamond Forest Ou Hora da Aventura, para quem ainda não conhece E aquela história seguinte, a boa e velha Eu não conheço o game e se eu suportar jogar esse game por 4 minutos É porque ele é legalzinho ou suportável Se eu não tentar jogar por 4 minutos é porque ele é chato Eu não sei nada sobre esse game, não sei os comandos Não sei o que tem que ser feito, mas nós vamos descobrir aqui juntos Isso, eu estou conversando e apoiando já Se eu suportar jogar aqui, a gente vai jogando Pelo que eu estou sacando aqui, eu acho que eu tenho que desviar do mestre gelado É isso? Acho que sim, né? Opa, opa, me acertou Me acertou, morri A aventura está no ar Vamos juntos, vamos Esqueci como é que é a letra da música Bom, até agora o que eu tenho que fazer é pular Opa Será que é só pegar isso aqui, cara? É muito chato se for isso Como eu estava deduzindo, né? Se eu cair no buraco, eu morro Olha só o fim Já caiu Bora de novo, plegando Eu acho que vai passar os 4 minutos Porque ele é Bem lúdico, mas se for Para ficar só catando O pulo, idiota Cuidado Ixi Pula, pula, pula Isso Não sei se tem como acertar O vilão Acho que não, só pular, né? Pula, fim, pula É hora de aventura Pula, idiota Aê Olha, não cai no buraco, não Não cai no buraco de novo, não Boa Foge 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 do Regelado Boa Eu acho que Acho que é só catar Diamantes Será que é só isso? Opa Pula Isso Cuidado Cuidado Pula Opa, agora está ficando desafiante aqui, hein? Agora tem um elevadorzinho aqui Eu acho que vai passar dos 4 minutos Porque ele é bem lúdico Porque ele é bem lúdico Mas seria interessante se tivesse mais coisas para fazer, né? Pula Isso, cuidado com o regelado Ele é perigoso Ele é perigoso e invejoso O que aconteceu, cara? Opa Cuidado Pula, pula Isso Pula Opa Pula Pula, fim Uma Que coisa Deu um bug aqui Não quer encaixar ali Opa, aí sim Pula Boa Aê É a opção para você que não tem PS4 Só isso? E aí, o que eu faço agora? Se você não tem PS4 Cole Na gente Que nós 30 segundos Apenas para fazer o que? Para pegar todos? Ah, ele aí com o tempo, cara Eu tenho que pegar todos os diamantes? Olha só Ixi Então, foi para mim Ficaram muitos para trás Pula Droga 10 segundos Corre Ah, vou perder Corre, 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 corre Tomara que só faltam esses dois Ixi Maria Tem mais um monte ali Não vai dar tempo Ah Mas passou Dos 4 minutos Está aprovado Só que é o seguinte Agora que eu estou sacando Você tem um tempo Para poder Pegar os Pegar os diamantes Não é A maior tela que você quiser Não Mas Parece que bugou aqui o teclado Mas Enfim Este foi aprovado Que Estou difícil de concentrar e jogar hoje Não estou conseguindo falar e jogar ao mesmo tempo Mas esse foi o Fiendiamonds Adventure Time Alguma coisa Mais ou menos isso aí Mas é isso aí Espero que vocês tenham ficado curiosos E é o seguinte Depois de 5 likes Vocês vão poder jogar também Porque o link estará disponível Espero que tenham ficado curiosos E é isso aí E estejam online para os próximos Tchau Pulo sem pula 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 Pulo sem pula